Olá, eu sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Nesta semana, o programa Saber Direito da TV Justiça está tratando do curso Tópicos de Direito Internacional. Decidimos trazer à reflexão de vocês que nos assistem temas de interesse para o chamado Direito da Agentes, Direito da Agentes sinônimo de Direito Internacional, temas que aparecem na mídia, temas que aparecem nos tribunais brasileiros, temas que dizem respeito ao dia a dia da vida da sociedade brasileira e da cidadania como um todo. Na primeira aula nós falamos da Organização das Nações Unidas, ONU, e agora nós vamos falar dos privilégios e das imunidades diplomáticas, tema que diz respeito ao cotidiano da vida de uma cidade como Brasília, mas também das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, dentre outras cidades que têm grande presença consular, mas também um tema que sempre aparece na mídia, que digam os acontecimentos ocorridos em meados do ano de 2012, ano que vivemos, na Embaixada do Equador no Reino Unido e a presença do fundador do site Wikileaks, naquela embaixada. E, por fim, vamos falar aqui de um tema que diz respeito a todo o país, que é o direito à notificação consular, que é uma novidade trazida à baila de uma maneira muito clara pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui na bancada comigo, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que, mais uma vez, contribuem conosco e que, no momento oportuno, farão as devidas perguntas. Qualquer dúvida que você que está nos assistindo tenha, qualquer comentário, qualquer coisa que queira debater conosco, o nosso e-mail, saberdireito, arroba stf.jusso.br. Ao nos escrever, identifique o professor, identifique a matéria, para que o e-mail chegue mais rapidamente a mim e que a gente possa dar a resposta com a possível brevidade. Ditas essas palavras, nós começamos a tratar do tema dos privilégios e das imunidades diplomáticas e também consulares, tema que também vai ser muito importante para a cidadania brasileira, já que os brasileiros viajam cada vez mais para o exterior e é importante saber com que assistência nós podemos contar fora do país. E, aliás, antes de tratar dos privilégios e das imunidades consulares, nós vamos distinguir um pouco a função dos agentes diplomáticos, também conhecidos como diplomatas, da função dos agentes consulares, também conhecidos como consulares. Esclarecendo, porém, algo muito importante para os estudiosos na matéria e para aqueles que, porventura, venham a trabalhar com temas relativos a esse assunto. O marco jurídico das imunidades diplomáticas e das imunidades consulares, bem como das funções dos agentes diplomáticos e dos agentes consulares, consta de dois tratados internacionais diferentes. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, que vai cuidar do tema das imunidades diplomáticas, e a Convenção de Viena de 1963, que vai cuidar do tema das imunidades consulares. São duas convenções diferentes para dois públicos diferentes, para duas situações diferentes. Favor não confundir com outras convenções de Viena importantes, como a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969. No Direito Internacional, é muito comum batizar os tratados com o nome das cidades onde foram assinados, o que requer uma atenção do operador do direito para saber a que tratado exatamente se refere. Convenção de Viena, Convenção de Genebra, Convenção de Nova Iorque, são nomes muito comuns. Isso pode gerar confusão em alguns leitores. Então, leiam o título de uma convenção para saber bem do que se trata. Dando, portanto, início às atividades de nossa aula, a gente apresenta primeiro um pouco os agentes diplomáticos, também conhecidos como diplomatas, que são fundamentalmente funcionários de um Estado encarregados de representar o ente estatal no exterior. O agente diplomático, portanto, é um funcionário público. Sua função é a de representação internacional. Ele é aquilo que a doutrina tradicional chama de um dos órgãos do Estado nas relações internacionais. Como falei anteriormente, a regulamentação da atividade diplomática, bem como das prerrogativas, com o que conta, repousa toda na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. E a Convenção de Viena vem trazer as funções precisas do agente diplomático que constam do artigo 3 daquele tratado e são as seguintes. Primeiro, representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado. Segundo, proteger no Estado acreditado os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais dentro dos limites permitidos pelo direito internacional. Apenas uma nota sobre a noção de Estado acreditante e Estado acreditado. O Estado acreditante é o Estado que envia um agente diplomático. O Estado acreditado é o Estado que recebe o agente diplomático. Então, o embaixador do Brasil na Argentina, por exemplo, o Estado acreditante é o Brasil, que enviou o embaixador. O Estado acreditado é a Argentina, que recebeu o embaixador. Só lembrando que o embaixador é também um agente diplomático que está à frente da chefia da missão diplomática, como teremos oportunidade de falar daqui a pouco. Continuando, são também funções do agente diplomático negociar com o governo do Estado acreditado, inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos no Estado acreditado, e informar a este respeito o governo do Estado acreditante e promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. Em suma, utilizando um célebre mantra repetido dentro da função diplomática. A função do diplomata é representar, negociar e informar. Falar em nome do seu Estado, defender os interesses do seu Estado, informar acerca de seu Estado no exterior, informar acerca das oportunidades que seu Estado soberano oferece no exterior, e também informar o seu governo sobre os acontecimentos e as possibilidades das relações com o país estrangeiro. Lembrando, especialmente aqueles que nos assistem que não são da área do direito, que o Estado soberano, também conhecido como Estado, é aquilo que no dia a dia, na linguagem coloquial, nós chamamos de país. Por favor, não confundir com os Estados da Federação Brasileira, o Estado de São Paulo, o Estado da Bahia, o Estado do Ceará, nenhum Estado da Federação que forma a Federação Brasil, está certo? O agente diplomático, ele tem dois lugares de atuação. Primeiro, ele atua na capital do seu país, ou seja, parte dos agentes diplomáticos brasileiros está sediada em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, naquilo que é chamado no dia a dia de Secretaria de Estado das Relações Exteriores. Devo logo adiantar que esses diplomatas que estão na capital do seu Estado de origem não gozam de privilégios e de imunidades, prerrogativas das quais só vão precisar no exterior, no interesse de suas funções, como nós vamos adiantar aqui. No exterior, os agentes diplomáticos vão atuar, sobretudo, nas missões diplomáticas, missões encarregadas de tratar das relações do Estado com outro Estado, ou com outros Estados, ou com uma organização internacional, ou várias organizações internacionais. Essas missões contam com agentes diplomáticos, pessoal administrativo, pessoal de serviço, e contam com a chefia de um agente diplomático, que é o embaixador. Embaixador que, na maioria dos países, e esse é também o caso do Brasil, ou será da carreira diplomática, ou será do quadro do Ministério das Relações Exteriores pertinente, ou será escolhido pelo chefe de Estado. Lembrando que um cargo, ou melhor, o embaixador, ele sempre vai ser escolhido pelo chefe de Estado, e aí cabe eu precisar um pouco mais do que eu disse. Ou o embaixador virá dos quadros da carreira diplomática, ou ele virá de fora dos quadros da carreira diplomática. Ele vai ser sempre escolhido pelo chefe de Estado. É um cargo de confiança que o chefe de Estado pode escolher alguém de dentro ou de fora da carreira diplomática. Lembrando que, no Brasil, o cargo de embaixador, a indicação do embaixador está sujeita ao escrutínio prévio do Senado da República, em sessão secreta, como determina a Constituição Federal, e, no exterior, a aceitação do embaixador está sujeita ao agremã. Em outras palavras, e eu vou explicar melhor, existe um instituto no direito internacional chamado agremã, A-G-R-E com acento, M-E-N-T, ou seja, concordância, ou seja, anuência. Há quem grafe essa palavra com um E a mais, A-G-R-E com acento agudo, E-M-E-N-T, que significa, como eu acabei de falar, concordância ou anuência. Concordância de quem? Do Estado que vai receber o embaixador. O embaixador só vai para o Estado acreditado, se esse Estado acreditar. O Brasil só pode enviar o embaixador X para a Argentina, se a Argentina aceitar. Então, fundamentalmente, esses são os agentes diplomáticos, que tratam, portanto, de uma ampla gama de temas de interesse do Estado que representam. E os agentes consulares, também conhecidos como consules. Os agentes consulares também são funcionários de um Estado, também são encarregados de representar o Estado no exterior, mas têm a função precípua, a função essencial, a função básica de proteger os interesses dos nacionais, do Estado que representam no exterior. Então, haverá uma semelhança das funções do agente consular com as funções do agente diplomático? Haverá, mas o agente consular vai ter uma função que é sua, que é a função de proteger os interesses dos nacionais do Estado que envia no exterior, proteger, digamos, o agente consular brasileiro, vai proteger os interesses dos brasileiros no exterior, em termos que já vamos apontar quais serão, e também vai exercer uma função notarial, uma função de emitir documentos do Estado que representa no exterior. A regulamentação da função consta da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Dentro dessa convenção, em seu artigo 5º, encontramos as inúmeras funções dos agentes consulares. Mas, dessas inúmeras funções, eu quero destacar duas, como já destaquei. Primeiro, a função notarial. A função de emitir documentos do Estado que representa no exterior. É num consulado brasileiro no exterior, por exemplo, que nós podemos emitir um passaporte brasileiro, se dele necessitarmos no exterior. É um consulado brasileiro no exterior que vai emitir um visto para um estrangeiro que queira visitar o Brasil. É no consulado brasileiro no exterior que outros documentos de interesse para o Brasil e de interesse de cidadãos brasileiros no exterior serão emitidos, como, por exemplo, procurações públicas. É também o local das legalizações de documentos no exterior, bem como de tantos outros atos do dia a dia, da burocracia das nossas vidas, quando praticados no exterior. Essa é uma das funções dos agentes consulares. A outra função é a função de prestar assistência aos nacionais no exterior. Como prestar assistência? No exterior, o indivíduo está sujeito às leis do Estado onde se encontra. Isso é uma referência muito importante dentro do direito internacional. No Brasil, aplica-se a lei brasileira, ponto. Aplica-se a lei estrangeira apenas quando permitido, dentro do direito internacional privado, por exemplo. Na Argentina, aplica-se a lei argentina. Na Indonésia, aplica-se a lei indonésia. Na Arábia Saudita, aplica-se a lei árabe saudita, por mais injusto que às vezes possa parecer, quando a lei é muito diferente. Mas essa é uma regra geral do direito internacional. Entretanto, ou melhor, nesse sentido, uma pessoa, um brasileiro, por exemplo, que esteja no exterior, deve se comportar de acordo com as leis locais. Entretanto, pode enfrentar determinados problemas com as leis locais. Problemas e com as autoridades locais. Claro, problemas judiciais, por exemplo. Pode ser preso, por exemplo. Nesse momento, entra a figura do agente consular, que vai orientá-lo fundamentalmente sobre como tratar com as autoridades locais, sobre como funciona o ordenamento jurídico local, como funciona o judiciário local. Vai orientá-lo, em suma, de acordo com a lei local, e vai aproveitar para protegê-lo, exigindo que a autoridade estrangeira o trate de acordo com as próprias leis do país onde o estrangeiro está. Muitas vezes, a pessoa, por ser estrangeira, e esse ainda é um fato da vida, ainda sofre discriminação, não há por que esconder isso, se é um fato da vida. Então, cabe ao agente consular, nesse momento, exigir o respeito ao direito do nacional, do Estado, que ele está representando no exterior. Então, essas são as duas principais funções do agente consular. A função notarial e a função assistencial. Uma questão, porém, eu quero voltar a enfatizar. A função assistencial, ela deve se dar nos estritos limites do direito internacional. Leia-se, cada Estado é soberano, e como cada Estado é soberano, tem ali o direito de aplicar as suas próprias leis. Está certo? Não nos estranha, às vezes, quando nós nos defrontamos com situações em que um estrangeiro, por exemplo, não trata com o devido respeito às leis brasileiras, não nos ferem tanto, isso não é tão comum, do mesmo modo, devemos ter essa percepção lá fora. Cada Estado tem o direito de colocar a sua lei, e muitas vezes essa lei é realmente mais rigorosa que a brasileira, mas muitas vezes essa lei está plenamente em conformidade com o direito internacional. Ademais, os agentes consulares, dependendo da cidade onde atuem, poderão ter também uma função de representação do Estado nos campos comercial, nos campos, no campo cultural, no campo da cooperação técnica, no campo da divulgação do seu país. São várias as funções. Para que vocês tenham uma ideia, a Convenção de Viena, ela tem funções do item A ao item M. Então, não nos cabe ler todas essas funções aqui, recomendo a leitura do artigo 5º, mas deixo aqui, pelo menos, esse norte. O norte da função notarial, como uma das funções mais importantes do agente consular, e o norte da função de assistência, de proteção, de acompanhamento, de cuidado dos nacionais no exterior. E aí, desde já recomendando a você, cidadão, colega, amigo, a você que nos assiste, ao senhor ou a senhora que está viajando para o exterior, que em caso de problemas no exterior, devem vocês se dirigir ao consulado do Brasil, em território estrangeiro. Só deverão se dirigir à embaixada quando, na cidade onde vocês estiverem, ou no país onde vocês estiverem, não houver uma repartição consular brasileira. Há dois tipos de consulis, isso é importante dizer. Os consulis de carreira, pertencentes a um quadro do Estado que os envia, e os consulis honorários, que estão em quase todas as grandes cidades do Brasil, que são consulis indicados pelos Estados, que representam, óbvio, mas que são pessoas que, normalmente, já vivem na própria cidade, podem ter qualquer nacionalidade, normalmente já têm outra função profissional, e, em alguns casos, nem sequer são remunerados pela atividade consular, mas que exercerão algumas atividades restritas de proteção dos seus nacionais no exterior. Nós teremos aqui a oportunidade, no final da aula, de falar um pouco mais sobre isso. O local de atuação do agente consular é a missão consular, também conhecida como consulado. Importante notar que cada consulado tem a chamada jurisdição consular, ou seja, por exemplo, se você está na Espanha, se você está numa cidade, por exemplo, como Sevilha, e tem alguma questão a tratar com o consulado, precisa contactar com o consulado do Brasil, que abrange a área de Sevilha, que é, no caso, o consulado do Brasil em Madrid, capital da Espanha. Agora, se você está em Barcelona, aí precisará recorrer ao consulado do Brasil com jurisdição sobre a Cataluña, que, no caso, será o próprio consulado do Brasil em Barcelona. Repito, em alguns países não haverá consulado. Nesse caso, você poderá recorrer à embaixada do Brasil nesse país. Em algumas capitais não haverá consulado, você também poderá recorrer à embaixada do Brasil nesse país. O chefe do consulado é conhecido como consul, consul geral, consul honorário, consul adjunto, vice-consul, melhor dizendo, dependendo da titulação da missão, e poderá exercer suas funções a partir do execuato do Estado que o recebe. Execuato, E-X-E-Q-U-A-T de tia U-R. O execuato, ou seja, o execute-se, ou seja, permita-se que o agente consular exerça suas funções. Ditas essas palavras, nós, assim, concluímos uma breve exposição sobre a diferenciação das funções entre agentes diplomáticos e agentes consulares e passamos, então, a versar, a analisar brevemente as prerrogativas que cada um deles dispõe. É um tema que, de vez em quando, gera controvérsia na sociedade brasileira. Às vezes, ocorre um acidente, às vezes, ocorre um fato que envolve um agente diplomático estrangeiro, que envolve a família de um agente diplomático consular estrangeiro, e fica aquela pergunta, sim, e a punição? Vai ficar por isso mesmo, como se diz popularmente? Fica aquela grita em relação à aparente impunidade daquela pessoa e surge aquela pergunta. Para que imunidade diplomática e imunidade consular ainda nos dias de hoje? Qual é a função, qual é o motivo de existirem essas imunidades ainda nesse momento? Com essa análise, nós pretendemos apresentar não só as imunidades, mas também o que está por trás dessas imunidades. Mas, antes de entrar nessas imunidades, só um adendo, ainda relativo ao ponto anterior. Alguns países do mundo, no caso, na realidade, a maioria dos países do mundo, resolveu unificar as carreiras diplomática e consular. Ou seja, o que temos hoje é apenas uma carreira, a carreira do serviço exterior, ou como chamamos no Brasil, a carreira diplomática. E os integrantes dessa carreira, quando são lotados em consulados, passam a exercer funções de agente consular e passam a ter privilégios, imunidades e agente consular, quando, posteriormente, são lotados em uma embaixada brasileira no exterior, aí recuperam o status de agente diplomático. Então, não há uma carreira diplomática num canto e uma carreira consular no outro. No Brasil e na maioria dos países do mundo, há uma só carreira. Então, se você tem interesse na função consular, deverá procurar a carreira diplomática brasileira. Então, passando para as imunidades de jurisdição, os privilégios e imunidades, melhor dizendo, primeiro analisando linhas gerais desses privilégios, linhas gerais dessas imunidades. A primeira coisa importante a se dizer é que os privilégios e imunidades diplomáticos e consulares são modalidades do fenômeno da imunidade de jurisdição. Ou seja, existe um fenômeno, ou existe, melhor dizendo, um fato na vida dos povos, que é o fato da imunidade de jurisdição. Ou seja, certas pessoas que estão em países estrangeiros, essas pessoas, elas não são desobrigadas a cumprir a lei estrangeira. Ninguém, nem um diplomata, nem um cônsul, está isento de cumprir a lei do país onde se encontra. Do contrário, nós teríamos, número um, uma grosseira violação da soberania estatal. Até porque o ordenamento jurídico é um dos símbolos, e por que não dizer, uma das faces visíveis dessa soberania. E como nós sabemos, falamos isso na aula passada sobre ONU, um dos sustentáculos da ordem internacional é a soberania estatal. Segundo, descumprir a lei do país onde se encontra pode causar confusão. Imagine um diplomata brasileiro dirigindo no Reino Unido, onde a mão de direção é diferente, na mão de direção brasileira. Então, haveria uma conturbação ao local, à sociedade, onde esse agente vive. Entretanto, a imunidade de jurisdição tira a possibilidade de uma dessas pessoas ser processada, julgada, punida, forçada a fazer ou deixar de fazer algo pelos atos das autoridades desse Estado estrangeiro. Ou seja, a imunidade de jurisdição, ela não exclui, eu insisto, a obrigação que tem aquela pessoa, beneficiada daquela imunidade, de respeitar as leis locais, mas ela apenas afasta a mão do Estado e de seus agentes daquela pessoa. Ela apenas impede que aquela pessoa seja punida pelas mãos dos agentes do Estado estrangeiro, pela lei estrangeira, contra a sua vontade. Por que existem agora os privilégios e as imunidades diplomáticas? No passado, e eu estou falando de um passado bem distante, estou falando da Antiguidade, se falava, por exemplo, no caráter divino dos agentes diplomáticos. Os sacerdotes feciais, por exemplo, que eram os diplomatas romanos, eram também sacerdotes, portanto representantes de divindades. Então, por esse caráter divino, teriam imunidades? Havia também, e essa teoria permaneceu por muito tempo e até hoje permanece, nos corações e mentes de muita gente, a teoria da extraterritorialidade, segundo a qual o espaço, por exemplo, de uma missão diplomática, não configuraria território do país. Ou seja, a missão diplomática norte-americana em Brasília seria território norte-americano. Essa ficção prevaleceu por muito tempo na doutrina, mas atenção, ela já está há muito tempo fora de moda. Vamos falar século XIX, para ser mais claro. Não entendo o motivo pelo qual essa ficção permaneceu, mas o fato é que a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília é território brasileiro, assim como a Embaixada do Brasil em Washington, Estados Unidos da América, é território norte-americano. Apenas ali naqueles espaços há imunidade de jurisdição. Apenas aqui dentro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a autoridade brasileira não pode agir sem o consentimento da autoridade norte-americana. Mas por que isso, afinal, se não são deuses, se não estão fora do território? Para que as imunidades? As imunidades são explicadas, melhor dizendo, pela teoria do interesse da função. Ou seja, as imunidades e os privilégios de caráter diplomático existem com um motivo, para permitir que o agente cumpra as suas funções de maneira tranquila, de maneira segura, sem coação de qualquer espécie, de maneira aberta, para permitir que o representante de um país defenda a visão de mundo daquele país, que de repente é a melhor visão para o mundo, sem coação, sem ameaça, sem medo e com toda a tranquilidade. Não é à toa que as imunidades diplomáticas e consulares são um dos, digamos, setores mais sacrossantos do direito internacional, em que os países hesitam muito em mexer, porque sabem que a defesa dos seus interesses requer toda a proteção possível. Os privilégios e imunidades diplomáticas são do gozo do agente apenas no exterior. Pressupõe o direito internacional que essa proteção, que essa segurança, é necessária apenas em Estado estrangeiro. E aí, é interessante notar, ainda enfatizando essa questão da proteção e da assistência, imagine um diplomata americano em Cuba. Eles existem, eles estão na seção de interesses norte-americanos em Havana, capital de Cuba. Imagine a dificuldade que pode existir quando se tratam de dois países que têm uma relação um tanto hostil. Os americanos precisam de proteção para exercer suas funções, a mesma que os diplomatas cubanos precisam nos Estados Unidos, quando estão, por exemplo, atuando nas Nações Unidas. Se o presidente de Cuba não pudesse dirigir à Assembleia Geral da ONU para defender a paz no mundo, por exemplo, um valor plenamente cabível por medo de prisão, ele não vai se dirigir. E ele vai deixar de defender os interesses do povo cubano, do povo que deve representar. Daí, mais uma vez, a importância no interesse e da função que essas imunidades existem. Mas, não deixa de chamar a atenção, mesmo com toda essa explicação, a existência dos privilégios e das imunidades diplomáticas e consulares. Ainda parece muito estranho que um titular dessas imunidades possa, por exemplo, atropelar uma pessoa e sair do país incólume. Pode parecer estranho disso. Mas aqui, há várias questões a serem ditas. Primeiro, a existência de imunidades, ela não afasta, de modo algum, a jurisdição do estado de origem. Então, há a possibilidade, em alguns estados, de que os diplomatas sejam punidos no seu estado de origem, que os agentes consulares sejam punidos no seu estado de origem. Segundo, os beneficiários de privilégios e de imunidades podem continuar, ou melhor, devem continuar a observar as leis locais. Sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, como diz o artigo 41 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do estado acreditado, ou seja, do estado onde estão. Ou seja, se o diplomata brasileiro vai a um país onde o consumo de álcool não é permitido ou é regulamentado, ele não poderá fazer uso de bebida alcoólica ou poderá utilizar apenas nas hipóteses regulamentadas. O não atendimento a essa regra envolve uma sanção, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês qual é, que é a declaração de persona não grata, vamos entrar em detalhes daqui a pouco, envolvendo também a possibilidade de renúncia à imunidade. Portanto, cabe ressaltar que não é que o universo dos privilégios e imunidades sejam um universo integralmente desprovido de sanções, não. Pelo contrário. Aproveitando o ensejo, é importante lembrar que a função diplomática e a função consular são funções de representação, mas sempre respeitando a soberania do Estado onde o agente se encontra. Então, nesse sentido, eu continuo a leitura do artigo 41 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que diz que os diplomatas, e isso vale para os cônsules também, têm também o dever de não se imiscuírem nos assuntos internos do referido Estado e acrescenta-se que os locais da missão diplomática não devem ser utilizados de maneira incompatível com as funções da missão, tais como são enunciadas na presente Convenção, em outras normas de direito internacional ou em acordos especiais entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. Ou seja, é uma missão de representação, não uma missão de intervenção nos assuntos internos do Estado. Olha a soberania mais uma vez aparecendo como uma das referências da paz e da segurança no direito internacional. Como eu acabei de falar para vocês, a imunidade pode ser objeto de renúncia. Tema muito bem tratado pelos artigos 32 e 37 da Convenção de Viena de 1961 e a qual eu atribuo destaque. Sim, a imunidade pode ser objeto de renúncia. Mas atenção, quem renuncia à imunidade não é o próprio agente, e sim o Estado que ele representa, até porque o entendimento é que as imunidades, elas existem no interesse do Estado. no interesse das relações do Estado. Elas existem para proteger as funções do agente diplomático e do agente consular. Mas que funções são essas? São de representação do ente estatal. Então, só o Estado pode retirar essas imunidades. Lembrando que a renúncia deve ser expressa, não tácita. E lembrando que se há uma renúncia para um processo de conhecimento, se houver posteriormente um processo de execução, outra renúncia será necessária. E, por fim, algo que me parece muito interessante dentro do direito diplomático e do direito consular é a declaração de persona non grata, que é regulada pelo artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 em termos muito parecidos aos termos da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Fundamentalmente, o dispositivo é um pouco grande, então eu vou resumir. Fundamentalmente, o Estado onde está o agente pode pedir a retirada do agente. Pode pedir ao Estado que o agente representa que ele seja retirado. Em outras palavras, fundamentalmente, a Arábia Saudita, por exemplo, poderia pedir ao Brasil a retirada de um diplomata brasileiro. Com que motivos? Fundamentalmente, o descumprimento da Convenção de Viena. Fundamentalmente, o abuso às imunidades. Fundamentalmente, o descumprimento da qualquer norma que balize a atividade diplomática e a atividade consular. É certo que, na prática, muito se usa politicamente o Instituto Persona Non Grata, ainda que se tente respaldar na Convenção. Mas, na prática, o uso é majoritariamente político. Mas, é possível que se use o Instituto Persona Non Grata para retirar de um país um diplomata ou um consul que esteja se comportando fora dos parâmetros do direito internacional. Bom, há um pedido de retirada, exatamente. E, se não houver retirada? Aí, o Estado onde o agente se encontra pode deixar de reconhecê-lo como membro do pessoal diplomático, como membro do pessoal consular. Ou seja, ele perde seus privilégios, ele perde as suas imunidades. Só um esclarecimento sobre a questão do uso político do Instituto Persona Non Grata. É um instituto muito utilizado por países que vivem momentos tensos entre si, quando são muito comuns as chamadas expulsões de diplomatas. Por fim, ainda como regra geral da imunidade, temos o dever de proteção. O Estado acreditante deve ser protegido pelo Estado acreditado. Em Brasília, por exemplo, há um batalhão especial da Polícia Militar dedicado a proteger as missões diplomáticas que estão na capital federal. Esse é um dever do Estado, o qual, de resto, deve facilitar o exercício das funções de representação da missão. Importante, importantíssimo, aliás, no atual quadro do direito internacional, as imunidades não prevalecem diante de graves violações dos direitos humanos. Essa tendência já vinha se consolidando no direito internacional, desde a detenção do general Augusto Pinochet na Grã-Bretanha, no final dos anos 90 do século passado. Há a ideia de que as imunidades não se sustentam diante de graves violações dos direitos humanos. Hoje, essa ideia é consagrada dentro do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que define que os crimes internacionais, como o crime de genocídio, crime de agressão, crimes de guerra e os chamados crimes contra a humanidade, que são graves crimes contra os direitos humanos, nenhum desses crimes enseja a invocação da imunidade. Ou seja, uma pessoa que seja levada ao Tribunal Penal Internacional, se ela invocar a imunidade na sua defesa, essa invocação será desconsiderada pelos juízes do Tribunal Penal Internacional. Lembrando que as imunidades para chefes de Estado, chefes de governo, ministros, são bem parecidas com as imunidades diplomáticas e, por outro lado, porém, as imunidades dos agentes consulares são bastante menores. Passando para a parte já final da nossa aula, a pergunta é, quais são as imunidades diplomáticas? Quais são as imunidades consulares? As imunidades diplomáticas estão reguladas pelos artigos 22 a 42 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e as imunidades consulares estão reguladas pelos artigos 28 a 57 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Reitero a todos os estudiosos na matéria e a todos aqueles que precisarem trabalhar com a Convenção de Viena, com as Convenções de Viena, tanto a de 1961 como a de 1963. Leiam-nas por inteiro. São convenções complexas, é verdade, mas aqui está toda a informação relevante para agentes diplomáticos, agentes consulares e para temas ligados às suas funções. As imunidades diplomáticas são, suscitamente, nos seguintes campos. Primeiro, a imunidade de jurisdição penal. O diplomata no exterior não pode ser preso, processado, julgado e condenado por motivos ligados ao direito penal, nem pode ser obrigado a depor como testemunha no campo criminal. A imunidade persiste no campo civil. Lembrando que no direito internacional o conceito de direito civil é mais amplo que no direito interno, abrangendo, por exemplo, o direito do trabalho, abrangendo, por exemplo, aquilo que chamam jurisdição administrativa também. Ou seja, é quase todo o direito, exceto o direito penal e o direito tributário, que vai ter também uma diferenciação dentro da Convenção de Viena, bem como o direito previdenciário. Há também a imunidade de jurisdição cível, a qual, porém, comporta algumas exceções. Primeira exceção, não haverá imunidade sobre a atividade que o agente diplomático exerça nos campos comercial ou de profissão liberal, além da sua atividade diplomática num país estrangeiro. Não haverá também imunidade no campo civil, diante de um processo sucessório em que o diplomata não atue como representante do Estado e esteja a título pessoal. Terceiro, não haverá imunidade sobre imóveis privados, que são aqueles imóveis adicionais, porque o imóvel onde reside o agente diplomático, que é o imóvel que ele tem para os fins da missão diplomática, já porque ele precisa morar em algum lugar, as causas relativas àquele imóvel gozarão de imunidade, mas as causas relativas a imóveis adicionais, não. E, por fim, caso o agente diplomático proponha uma ação judicial, caso ele sofra reconvenção, ele não poderá invocar imunidade. E é muito importante dizer isso. O agente diplomático pode recorrer ao judiciário do país onde se encontra. Isso não é proibido. Ele pode ser vítima da violação de um direito. Agora, se ele entra numa relação processual, ele precisa ir até o fim. Ele não pode invocar imunidade diante de alguma reconvenção. Há também uma imunidade de jurisdição tributária ampla, que abrange, inclusive, os emolumentos e as taxas cobradas pela missão diplomática, mas que também comporta exceções. A exceção mais famosa é a exceção dos impostos indiretos incluídos nos preços das mercadorias. Há também as exceções relacionadas com as exceções à imunidade de jurisdição no campo cível. Ou seja, do mesmo modo que o diplomata não tem imunidade num processo sucessório no qual atua e a título pessoal, ele também não terá imunidade no tocante aos tributos cobrados dentro de um processo sucessório. Do mesmo modo que ele não tem imunidade no tocante às causas envolvendo um imóvel privado, do mesmo modo, ele também não terá imunidade no tocante aos tributos relativos a esse imóvel. Por fim, nós temos a inviolabilidade, ou seja, certos bens do diplomata e a própria pessoa dele e de sua família não poderão ser objeto de nenhuma ação das autoridades locais. São protegidos, nesse sentido, os locais da missão diplomática, ou seja, a embaixada, as residências dos agentes diplomáticos, os veículos dos agentes diplomáticos, a bagagem do agente diplomático, que não pode ser aberta, a não ser, em caso de suspeita, de que aquela bagagem esteja transportando material proibido naquele país, inclusive do campo fitossanitário, ou proibido pelo direito internacional. Nesse caso, a bagagem deve ser aberta na presença do agente ou de alguém autorizado por ele. Também a imunidade dos arquivos, dos documentos e das comunicações, o que é um tanto quanto óbvio, e a imunidade total da bagagem quando ela chega ao país de origem. Então, fundamentalmente, essas são as imunidades diplomáticas. A lista é imensa. O que nós queremos trazer aqui são apenas alguns direcionamentos para leituras mais profundas das senhoras, dos senhores, dos colegas, amigos que nos assistem. Está certo? Já as imunidades consulares, que, como eu falei para vocês, estão reguladas pelos artigos 28 a 57 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 63, essas obedecem a uma regra geral. Elas normalmente são menos extensas que as imunidades diplomáticas, embora possam ser estendidas por acordo entre os Estados envolvidos, entre o país que envia um agente consular e um país que recebe o agente consular. Há um outro detalhe. Do mesmo modo que o consul honorário tem menos funções que o consul de carreira, também o consul honorário terá menos imunidades que o consul de carreira. A imunidade no campo penal não é total. O agente consular, ele pode, de acordo com a Convenção de Viena de 1963, ser preso definitivamente, ou melhor, ser preso por decisão definitiva da autoridade judiciária competente, e pode até ser preso preventivamente em caso de crime grave, também por decisão da autoridade judiciária competente. O que é crime grave não é definido. Caberá, cada caso, haver o sopesamento dos valores envolvidos que digam o que é realmente crime grave. Cabe ressaltar que o agente consular uma autoridade estrangeira, o processo deverá ser conduzido com uma determinada deferência e de modo a não perturbar muito as funções consulares. A imunidade cível, fundamentalmente, abrange apenas os atos praticados no exercício das funções consulares. Ou seja, você não poderá processar o agente consular estrangeiro que não te concedeu visto pelos danos causados, por exemplo, a você que já tinha comprado passagem, que já tinha pago hotel e não conseguiu visto para aquele país. Agora, fora disso, a imunidade, em regra, não prevalece. A imunidade tributária, porém, é muito semelhante à imunidade dos agentes diplomáticos, atinge praticamente os mesmos pontos. Quanto à inviolabilidade, aqui nós voltamos a uma lógica que é muito comum quando se fala de imunidade de jurisdição consular, que é a lógica de imunidades que, como regra geral, abrangem apenas os atos ligados ao exercício das funções consulares, a função notarial e a função de existência, com um detalhe importante, que com os consulis honorários, essas imunidades serão ainda mais limitadas. Voltando à inviolabilidade, fundamentalmente são invioláveis as áreas da missão consular dedicadas à atividade consular, os arquivos e documentos dedicados à atividade consular, as comunicações consulares, etc. Um detalhe importante, o agente consular pode ser obrigado a depor como testemunha, mas, atenção, ele não pode ser obrigado a depor sobre fatos atinentes à sua atividade, nem como pode ser obrigado a depor como perito em relação às leis do seu próprio país. Por fim, as imunidades dos consulis honorários, como eu falei para vocês, limitam-se praticamente aos atos ligados ao exercício de suas funções, morbente, e esse é o caso de quase todos os consulis honorários que estão no Brasil, quando o consul honorário é nacional do país ou residente permanente do país. A maioria dos consulis honorários no Brasil são pessoas que já moram no Brasil, nacionais ou estrangeiros. A estes, as imunidades só abrangem. Por exemplo, a imunidade tributária só abrange os bens ligados à atividade consular que ele precisar importar, os emolumentos que ele cobrar, a imunidade vai abranger apenas no campo criminal, apenas os atos consulares, os arquivos e documentos só serão imunes se forem consulares, se forem da atividade consular e se estiverem separados de documentos de outras áreas e por aí vai. Ou seja, é uma atividade realmente muito pouco protegida, é protegida apenas no campo estrito das funções da pessoa, fica de qualquer maneira aos interessados no tema a necessidade de estudo da Convenção de Viena sobre Relações Consulares nos artigos 58 a 68. Antes de encerrar, eu queria apenas lembrar o direito à informação sobre a assistência consular, um novo direito fundamental que entra para o Bloco de Constitucionalidade brasileiro a partir do julgamento da extradição 1.126, 1.126, a Alemanha, ocorrido há cerca de dois anos, que é o direito à notificação consular. O direito à notificação consular tem a ver com a atividade de proteção. O agente consular tem o direito a manter contato com os seus nacionais e vice-versa. Por quê? Porque esses nacionais precisam de assistência para entender e enfrentar um outro sistema jurídico. Nesse sentido, não ter essa assistência é ficar perdido, entre aspas, e ficar perdido quer dizer falta de paridade de armas, ou seja, mal fere-se a noção de devido processo legal. Ferem-se institutos muito caros ao direito que fazem parte do rol de direitos garantidos à pessoa humana, contraditório, ampla defesa, como a pessoa vai se defender sem saber exatamente como as coisas vão funcionar. Daí a importância do agente consular para orientá-lo nesse sentido e daí que no Brasil a falta de notificação consular fulmina o processo. Leia um pequeno trecho que escrevi especialmente para essa aula. A notificação consular também conhecida como direito à informação sobre a assistência consular é atualmente considerada pelo Supremo Tribunal Federal como, abre aspas, prerrogativa jurídica de caráter fundamental que hoje compõe um universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana. Fecha aspas. relacionada diretamente às garantias mínimas do devido processo legal e cuja observância é norma cogente dentro dos procedimentos penais e processuais penais. O STF acrescenta que o direito à notificação consular é prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro sem demora, devendo, portanto, entre aspas, ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro e, em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente. A consequência fulmina-se todo um processo que for feito sem a notificação consular devida. Ditas essas palavras, eu passo a palavra para os meus colegas. Não sei se terão alguma pergunta. Se tiverem, estou à disposição de vocês. É correto afirmar que as imunidades diplomáticas podem ser derrogadas diante de violação dos direitos humanos? Esse é um tema que foi falado aqui na aula, mas é um tema ao qual eu gostaria de enfatizar. Durante muitos anos, as imunidades diplomáticas, das quais se beneficiam não só diplomatas, mas também chefes de Estado, chefes de governo, foram escudo de trás do qual se esconderam pessoas que marcaram a história do seu momento no poder por graves violações dos direitos humanos. Os livros de história estão repletos disso. hoje, a imunidade, ela continua a ser um direito, ela continua a existir, mas ela não é mais absoluta e ela não sobrevive diante de uma premissa maior, a necessidade de proteger a pessoa humana. Em outras palavras, nenhuma prerrogativa a que faça justa alguma autoridade lhe dá o direito, lhe autoriza a cometer atos graves contra um valor muito caro. Mais uma vez, esse direcionamento começa a surgir no final dos anos 90 do século passado a partir do caso Pinochet, que eu relembro foi preso na Grã-Bretanha e pelas violações dos direitos humanos ocorridos durante o seu governo no Chile e sempre invocou as suas imunidades como razão para não ser preso, continuou no julgamento dos responsáveis pelos atos cometidos na ex-Vugoslávia e hoje é norma do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, os direitos humanos são um valor maior e não se dobram diante de imunidades e o que dá aos titulares de cargos de poder uma enorme responsabilidade na garantia desses direitos. Os senhores têm mais alguma pergunta? Tem mais uma, professor. Quais os limites dos agentes consulantes no auxílio aos brasileiros no exterior? Tá. Quais os limites com os quais os agentes consulantes se defrontam no exterior? Essa é uma pergunta muito recorrente porque o brasileiro vai para o exterior e às vezes sofre, por exemplo, em aeroportos, às vezes o brasileiro pode falecer, pode ser preso, pode ter um problema. E aí aquela cobrança recai sobre as autoridades brasileiras no exterior. O que eles podem fazer? Eles podem, mais uma vez, prestar a assistência que o direito internacional permite. Podem acompanhar a situação dos brasileiros no exterior. Cobrar as autoridades estrangeiras que garantam os direitos dessas pessoas, até porque na maior parte do mundo nós vivemos regimes democráticos que garantem a nacionais estrangeiros os mesmos direitos e às vezes os estrangeiros são discriminados. Então, é uma cobrança também e uma vigilância e ao mesmo tempo trata-se também de orientá-lo como enfrentar as autoridades locais, como vão ser os procedimentos, como em suma funcionará o regime ou como em suma funcionará aquilo que deverão enfrentar pelo problema que viveram. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa aula, nós falamos aqui dos agentes diplomáticos e dos agentes consulares, diferenciando as suas funções, os agentes diplomáticos com a função de representação mais ampla, os agentes consulares com a função notadamente notarial e de assistência a nacionais no exterior. Falamos que esses agentes gostam de inúmeras prerrogativas de imunidade de jurisdição no campo penal, no campo cível, no campo tributário, são invioláveis, mas que essas imunidades são limitadas pelo respeito dos direitos da pessoa humana, também são limitadas pela possibilidade de serem retirados de um país ao se tornarem persona non grata pela possibilidade de renúncia, não excluem a jurisdição do Estado de origem e não implicam a exceção a obedecer a lei local, ou seja, os agentes diplomáticos e consulares devem também obedecer as leis locais. Aqueles que têm alguma dúvida sobre o que aqui conversamos, aqueles que querem ampliar o tratamento dos assuntos que aqui conversamos, falamos de muitos assuntos e tinha muito mais a se falar, entre em contato com o programa Saber Direito, saberdireito arroba stf.jus.br Quem quiser rever as aulas, a qualquer momento é só acessar www.tvjustiça.jus.br Assistam outros temas. Há inúmeras aulas interessantes aqui na TV Justiça e eu aguardo vocês para a próxima aula quando falaremos de deportação, expulsão e extradição. Muito obrigado e até já. E aí Legenda Adriana Zanotto